Oi gente, vamos fazer esse biscoitinho natalino. Os ingredientes são 100 gramas de manteiga, 2 ovos, 250 gramas de trigo, 100 gramas de açúcar, tá? É só isso daí. Primeira coisa que a gente vai fazer é juntar as 100 gramas de manteiga com 250 gramas de trigo. Aí vamos mexer bastante isso daí, depois coloca o açúcar e coloca os ovos. E é só mexer, mexer, mexer bastante até ficar bem, virar aquela massinha, olha, eu coloquei um pouquinho de farinha aí em cima da minha mesa, limpei a mesa, tá? Coloquei e fui adicionando mais farinha de trigo até eu ver que estiver soltando a minha mão, porque a gente vai ter que abrir essa massa com o rolo aí pra poder fazer os nossos biscoitos, tá vendo? Já coloquei bastante trigo aí, tá gente? As forminhas que eu fiz, já tem essas forminhas no canal. Você vai fazer, gente, de acordo com o tema, né? Eu fiz estrela, cruz, estilo um sino e fiz um coração, um coração só meio torto e árvore de natal pra quem gosta aí, tá? Você vai frisar, igual vocês viram, vai colocar na sua forma e vai assar por uns 20 minutos, tá? É isso daí, gente, eu espero que tenham gostado. Já tem DIY de como fazer essas forminhas aqui no canal, você pode fazer de vários temas, não só de natal, mas pode fazer de vários temas. Eu fiz esse daí pra testar, ficou muito gostoso, crocante. Cuidado pra não ficar muito tempo no forno e ficar duro, até o cínico, mas só querer queimar, tá? E eu vou fazer outras forminhas e vou mostrar aqui pra vocês. Me dediquem aí que tipo de tema que vocês querem que eu tente fazer. Tentar fazer, né? A gente sabe se vai dar certo, mas a gente tenta aí pra ver o que a gente não sabe fazer. Fiz umas bolinhas bem. Se vocês tenham gostado, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o vídeo no canal e ativar o sininho de notificações, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!